Eu estou aqui Selei, selei, meu cavalo, selei Selei, selei, meu cavalo, selei Vamo embora pra Ruanda, meu cavalo, selei Vamo embora pra Ruanda, meu cavalo, selei Na minha aldeia são vinte caboclos Comigo são vinte e um Lá vivemos felizes Lá não se vive no zum, zum, zum Não é como nesse planeta Que junta dois pra falar de um Não é como nesse planeta Que junta dois pra falar de um Selei, selei, meu cavalo, selei Selei, selei, meu cavalo, selei Vamo embora pra Ruanda, meu cavalo, selei Vamo embora pra Ruanda, meu cavalo, selei Corre, 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 corre Corre, cavalo, corre, 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 corre Corre, cavalo, corre, 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 corre O meu canto é força, meu canto é magia E quem em Deus confia, só Deus pode derrubar Selei, selei, meu cavalo, selei Selei, selei, meu cavalo, selei Vamos embora pra Ruanda, meu cavalo, selei Vamos embora pra Ruanda, meu cavalo, selei Na minha aldeia são vinte caboclos Comigo são vinte e um Lá vivemos felizes Lá não se vivemos um, um, um Não é como nesse planeta Que junta dois pra falar de um Não é como nesse planeta Que junta dois pra falar de um Selei, selei, meu cavalo, selei Selei, selei, meu cavalo, selei Vamos embora pra Ruanda, meu cavalo, selei Vamos embora pra Ruanda, meu cavalo, selei Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre cavalo, selei, selei, meu cavalo selei Vou embora pra Ruanda, meu cavalo selei Vou embora pra Ruanda, meu cavalo selei